O nosso Rinpoche, sua eminência Thiago Dutuco Rinpoche, em um ensinamento sobre o treinamento da paz, ele diz que para nós que nos consideramos defensores da paz, é extremamente importante não deixarmos que venenos mentais contaminem a nossa mente. E para isso nós precisamos ter uma atenção constante com o que se passa em nossos estados mentais, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e ele diz sempre que nós percebemos emoções e pensamentos negativos, nós precisamos recuperar a nossa perspectiva compassiva, a nossa perspectiva de sabedoria, a nossa perspectiva de abertura. Isso não significa que nós perdemos o nosso discernimento do que é certo ou errado, fora ou dentro de nós, principalmente internamente, porque a nossa prática, o nosso trabalho maior é transformar-nos em primeiro lugar a nossa própria mente. Mas significa que nós sempre recobramos a nossa consciência de que negatividades não nos ajudam a resolver as questões dessa vida ou as questões mais profundas de nossa existência. Se nós paramos para observar a nossa mente, não demora muito para percebermos irritações e todo tipo de negatividades que podem surgir ali. Às vezes nós sentimos emoções negativas mesmo estando sozinhos, sem a presença de outra pessoa perto de nós. Às vezes, às vezes, às vezes em nossa casa ou no nosso trabalho, andando pela casa, nós podemos esbarrar a nossa perna na mesa e nos machucar e até sentimos raiva da mesa estar no lugar que ela está. Sentimos uma emoção negativa, até mesmo de um objeto inanimado. Por isso, essa constante atenção com os nossos estados mentais é extremamente importante, porque quanto mais nós seguimos essas negatividades, mais confusos nós nos sentimos, menos paz interior nós conseguimos encontrar. E o nosso Rinpoche dizia, quando nós abrimos mão dessas negatividades, nós temos mais chance de transpor a ilusão, o equívoco que nos faz experienciar as próprias emoções negativas. Esses hábitos, eles não acontecem de uma hora para outra, cada momento que nós escolhemos seguir uma emoção negativa, cada momento que nós escolhemos seguir um pensamento negativo, nós estamos incrementando mais e mais esses hábitos. E da mesma forma que eles são muito fortes para nós agora, significando que nós mesmos criamos essa força, nós também podemos criar a força oposta, de termos a capacidade de abrir mão deles. Uma das características, nós dizemos, nós dizemos desse tempo de adolescência, é quando uma emoção negativa surge, quando um pensamento negativo surge, nós temos dificuldade em abrir mão dele. Então nós sempre trazemos isso à mente, a importância de recuperarmos nossa perspectiva compassiva, a importância de a cada momento recuperarmos a nossa perspectiva de sabedoria. Porque quanto mais nós fazemos isso, mais nós seremos capazes de desenvolver uma compaixão verdadeira. O nosso Rinpoche dizia, uma compaixão verdadeira que inclui todos os seres que estão presos nessa rede de confusões e emoções e pensamentos negativos. Ele dizia, uma compaixão verdadeira, ela nunca está ligada a apegos ou aversões. E quanto mais nós somos capazes de nos envolver com esses aspectos de qualidades, mais nós nos sentiremos confiantes em nossa prática, mais paz nós seremos capazes de sentir, mesmo em meio a situações tão difíceis como nós estamos vivendo agora. Porque é importante nós falarmos desse aspecto da prática também em meio a algo tão difícil que nós estamos vivendo agora. Porque quanto mais nós nos envolvemos com as nossas negatividades, quanto mais nós nos envolvemos com nossas confusões, mais inseguros nós nos sentimos, menos refúgio nós sentimos em nossa prática. E o contrário, quanto mais nós nos envolvemos com as qualidades inerentes à nossa essência, à nossa natureza búdica, mais confiantes nós estaremos em nossa prática. Mais e mais nós seremos capazes de sentir algum nível de paz mesmo em meio a situações de extrema urgência, de grandes dificuldades, de grandes perdas. Então esse aspecto de nossa prática também é de extrema importância no momento que nós vivemos.